E aí pessoal, beleza? Eu sou o Enzo Blanco e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou ensinar a vocês a como conseguir uma cadeira gamer grátis. É isso mesmo, você vai praticamente ter uma cadeira gamer aí na sua live. Então gente, vamos começar. Eu tava vendo uma live de um youtuber brasileiro aí e ele tava jogando Free Fire. Eu reparei que ele se mexia e a cadeira gamer dele tipo não mexia. Ele tipo se virava de lado assim e a cadeira não mexia junto com ele, né? A cadeira ficava parada. Aí eu pensei assim, caramba, que estranho isso. Será que a cadeira dele é cenográfica? Aí eu pensei, ah, mas como que o cara ia fazer uma cadeira? Só se ele usasse o chroma key, né? Aí eu pensei assim, vou tentar fazer, né? Pra ver se dá mesmo pra fazer alguma coisa assim. Aí eu peguei, eu tenho aqui o fundo de chroma key, né? Fundo verde. Eu peguei um lençol que eu tenho aqui também em casa, ó. Aí o que eu fiz? Eu peguei na minha cadeira. Vou mostrar minha cadeira aqui pra vocês. Minha cadeira é uma cadeira normal no computador. Aí o que eu fiz com a minha cadeira? Eu peguei o lençol e cobri essa parte aqui de trás. Tá vendo? Ficou verde igual o meu fundo lá do chroma key. Aí, agora eu sento aqui, ó. Vocês estão vendo que a cadeira tá verde. Eu vou ativar o chroma key pra vocês verem. Vou entrar aqui. Clico com o direito do mouse em filtros. E vou ativar o chroma key. Ativei o chroma key, ó. Vocês podem ver, minha cadeira sumiu. E aí o que eu faria agora? Eu iria no Google e escreveria cadeiragamer.png. E na busca eu colocaria fundo transparente. Aí agora eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ativei uma cadeira gamer, tá vendo? Tudo transparente. E agora eu puxei a imagem aqui, ó. Pra trás de mim. Tô montando aqui, ó. Aumento o tamanho. Olha a ajustagem, cara. E aí você tem uma cadeira gamer falta, ó. Cadê a cadeira gamer, gente? Por que que eu não tô perfeito? Eu posso ajustar isso aqui melhor, né? Deixa eu ir mais pro canto aqui. E a minha iluminação, ela não tá boa com chroma key. Mas se minha iluminação tivesse que nem a do menino que eu vi a live dele lá do Free Fire, ficaria perfeito. Parecendo mesmo que eu tô numa cadeira gamer, né? Só que, ó. Quando eu giro, a cadeira não gira junto. Foi assim que eu percebi. Ele tava jogando lá a live dele do Free Fire. E a cadeira dele não girava. E aí eu falei, pô, o moleque gira e a cadeira dele não gira? E aí eu descobri. Então muita gente aí que vocês veem usando uma cadeira gamer, nem sempre a pessoa tem uma cadeira gamer. A pessoa tá usando esse truque aí, ó, gente. Tá enganando vocês, né? Coloca uma foto atrás, ó. Cadeira gamer do cara é uma foto. Olha lá. Vocês podem ver que fica mesmo perfeito assim, ó. Cadeira aqui, ó. Tá ali de coisa. E se o cara é bom mesmo com montagem, o que o cara vai fazer? Ele coloca até uma sombra na foto da cadeira, né? Pra melhorar alguma coisa assim. E como é uma foto, você ajusta o tamanho, ou ajusta a direção que você quer da cadeira. E aí você tem a sua cadeira gamer na live, né? E aí depois você só ativa um fundo, né? E aí você tem um fundo do seu vídeo atrás, ó. Aí depois, no caso, eles só colocam um... Eles ativam um jogo qualquer, né? Ou até pra mostrar o fundo da tela. E vai aparecer aqui, ó. Como se eles tivessem mesmo uma cadeira gamer, ó. Aí eles abrem o jogo que eles querem jogar e pronto. Bom, gente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Que eu vou estar sempre mostrando trucs novos aqui pra vocês. E se alguém quiser me enviar uma cadeira gamer de verdade, eu aceito, hein, gente? Até o próximo vídeo e tchau!